Boa noite, boa noite, Balneário Camboriú, sexta-feira, 7h40 da noite, 9 de setembro, tá fazendo 23 graus, vamos dar uma caminhada aqui pelo centro, a cidade está cheia que eu tô vendo, tá cheia, tá cheia, até o beco do guarda-chuva tá cheio, tá o tempo agradável, então vamos dar uma caminhada aqui. O pessoal adora meter a mão na buzina aqui em Balneário Camboriú, não tem jeito. Tá bom, movimenta aí. Vamos deixar nosso like, gente, deixa nosso like aí, tá chegando agora. Tá entrando de paraquedas aqui? Se inscreve no canal, tem vídeo diário de Balneário Camboriú. Amanhã eu vou fazer um vídeo especial de bom dia pra vocês, tá? Vou fazer não, vou editar, porque eu gravei tudo hoje. Aproveitar o dia de hoje, porque amanhã acabou esse tempo. Amanhã vai chover, fazer frio. Não tem jeito. Vai esfriar de novo. Amanhã vai ficar aquela chuva chata o dia inteiro. É, mano, tem bom movimento aí. Já vou direto aqui na central, acho. Vamos ver como é que tá a central. Ó o trânsito. Tá bom, tá bom. A central está vazia, vamos pelar o Brasil aqui um pouquinho Vamos pegar a central Estou Está lotado Está lotado E aí, homem de pincada Corta a perna, tem os dois que vai dar Lotado Tem o que estão aqui Os dois Céu César aproveitar né e amanhã você só vai ficar assim não é só tá perdido aí eu vou dar uma olhada a quantidade de gente não caraca o que é aquilo ali gente o homem formiga estrutural instrumento mas vos muita vida músico 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 Eita, porra, barulheira Tem carro barulhento A gente pode fazer alguma coisa aqui hoje Não tem dúvida Vamos pela Brasília Vou pegar o limbalo aqui, mas o Brasil está bem cheio Depois voltando pelo Atlântico Nossa, que da hora Olá, pode conversar? Soltou de olho Muito bonitinho, né? Você quer entrar, conhecer a loja? Não, eu já conheço, já filmei aqui várias vezes Estou gravando É fácil apagando na cidade Gostei, legal Gostei Sexta-feira cheia, mano, em Balneário Camburu É, mano, isso aí é, pra ver quando vai esquentar, vai ficar assim, ó, e tem que ficar mais cheio Só voltar a esquentar o tempo igual hoje Ó a veia-duda na frente Ó a veia-duda Agora vamos me ver mais, porque eu não tô com o celular Agora não me enxerga mais Acabou o celular, se ver se o celular tava já encrencando comigo Ó a veia-duda na frente Ó a veia-duda na frente Ó a veia-duda na frente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL